Você nem filmou esse clube Não, não Ela tava sorrindo ontem, não era? Ela? Era Logo mais, a partir das seis e meia da tarde Não se esqueça Basta aí sua agenda Seis e meia da tarde É o horário do milagre Deus está marcando com você esse encontro Você e o Deus Rapaz, que ela tá É, mole essas figurinhas Se ela tava sorrindo ontem Não se esqueça Eu falo assim da sua vida Eu vou dar um dia Meio do milagre Eu sei que vai poder Eu sei que vai poder